Olá, bom dia para todas e para todos. Nessa nova aula do nosso curso de Astronomia Geral, vamos falar do que acontece uma vez que aquele processo de formação estelar que discutimos na semana passada, termina. Então vimos que a estrela sofre um processo de contração no qual o núcleo desse objeto vai esquentando aos poucos e vai adquirindo a pressão e a temperatura suficiente para começar a queimar hidrogênio, que é o principal componente desse gás, certo? De forma nuclear, através de processos nucleares, ou seja, realizando fusão nuclear. Essa queima de hidrogênio acontece ou começa a acontecer no que se chama sequência principal, ou sequência principal de idade zero. É quando as estrelas fazem esses percursos que a gente já viu, que se chamam caminhos de Hayashi, certo? Ou trilhas de Hayashi, e chegam a essa sequência aqui, que se chama sequência principal. E a posição na qual cada estrela se encontra dentro dessa sequência principal depende unicamente da massa. Um pouquinho depende da composição química do material da estrela, mas predominantemente da massa. E uma vez elas começam a queimar hidrogênio nessa região, elas ficam fixas aí. A estrela encontra um certo estado de equilíbrio que vai durar por todo o tempo que a estrela continua queimando material através de reações nucleares, certo? Então, quando a estrela se encontra nesse estado de equilíbrio, a gente pode fazer modelos para tentar descrever o interior desses objetos. Esses modelos se chamam modelos de estrutura estelar. Na verdade, é possível realizar modelos também nas outras fases, porém, é muito mais simples, certo? Quando a estrela já se encontra em uma fase estável. Muito bem. Então, vamos ver nesse capítulo os modelos, ok? Os elementos necessários para construir um modelo de estrutura estelar. E também quais são as fontes de energia que alimentam ou que sustentam esse equilíbrio, certo? Por um lado temos a gravidade e pelo outro as reações nucleares. Iremos ver as principais reações nucleares que sustentam esse equilíbrio. A primeira condição, talvez a mais importante no meu ponto de vista, claro, é a condição de equilíbrio hidrostático. Como já tenho falado algumas vezes, a estrela ou esse gás está sujeito basicamente a duas forças ou duas pressões. A pressão exercida pela força gravitacional e a pressão do gás e também pode ser a pressão de radiação quando a temperatura é muito alta, certo? Essas duas pressões ou essas duas forças estão em sentidos opostos. E é por isso que esse objeto se encontra em equilíbrio. Vejamos. Um elemento de força gravitacional vai ser a constante gravitacional multiplicada pela massa que está dentro desse objeto, certo? Multiplicado por um elemento de massa localizado nessa superfície que está a uma distância R. E tudo isso dividido por R quadrado, certo? Essa é a força gravitacional. Esse elemento de massa M eu posso considerar como sendo a massa de uma pequena casca esférica, certo? Então essa casca esférica vai ter uma área de A, um elemento de área, um elemento de comprimento de eje e a densidade, certo? Multiplicando essas três coisas eu vou encontrar um elemento de massa. Esse sinal menos é importante aqui porque esse sinal menos me indica que essa força gravitacional está indo para o centro. Por outro lado, eu tenho uma força de pressão. Essa pressão pode ser devido ao movimento das partículas no gás ou então a radiação emitida por essas partículas. Teria então a pressão por elemento de área, certo? Que me vai dar uma força. Menos a pressão mais um elemento de pressão porque agora estou deslocado radialmente em outra posição. Também multiplicado por um elemento de área. Vamos supor aqui nesse caso que esse comprimento de eje é tão pequeno que o elemento de área vai mudar só um pouco e não vai afetar essa equação aqui. Então finalmente iria encontrar a força de pressão menos dp da. Logo, combinando essa equação para dfg com equação para dfp, encontramos substituindo esse daqui. Com esse daqui encontramos que dp dividido dr, ou seja, a variação da pressão como função do raio, certo? Vai ser menos g a massa dentro dessa casca multiplicado pela densidade dividido o raio ao quadrado. Essa equação nesse quadrinho vermelho é muito importante e é que se conhece como equação de equilíbrio hidrostático. A segunda equação é uma equação que me diga, ou que me diz, como a massa se encontra distribuída dentro desse objeto. E para isso fazemos a mesma coisa, basicamente, certo? Consideramos a massa de uma casca esférica e essa massa vai ser a área dessa casca esférica, que é 4πr², multiplicado por um elemento de comprimento dr, isso vai dar toda a espessura da casca, certo? Esse dr. E isso multiplicado pela densidade dessa região, isso vai dar um dm, que é o dm de essa região, unicamente. Reorganizando essa equação, então, eu posso ter que dm dividido dr é igual a 4πr²ρ. Veja, então, que isso aqui é para um determinado raio. Então, para cada raio eu posso ter uma densidade diferente. Então, tem uma distribuição de massa e tem uma distribuição também de densidade, correto? A terceira equação é a equação de conservação da energia. Se eu tenho que l sub r é a quantidade de energia que atravessa uma determinada superfície por unidade de tempo, e epsilon é a quantidade de energia emitida pela estrela por unidade de tempo e de massa, eu posso ter, posso fazer uma relação muito parecida. E veja, nesse caso eu tenho que a variação dessa quantidade de energia atravessando essa área vai ser L em R mais dr, nesse ponto, menos L dr. Isso me vai dar a variação da energia nesse intervalo dr, certo? Isso vai ser a quantidade de energia emitida por unidade de massa multiplicada por uma quantidade infinitesimal de massa de mr, que, como já vimos, é a massa contida nessa casca esférica, certo? Então, para dm, vamos substituir o que encontramos lá em cima, 4πr², ρ dr, e multiplicado tudo isso por épsilon. Isso vai dar dl. E, então, posso ter que dl sobre dr, 4πr², ρ épsilon. Esse épsilon, então, é a quantidade de energia emitida ou produzida pela estrela por unidade de tempo e de massa. E esse aqui é o termo que vai ser produzido pelas reações nucleares, que veremos na parte final dessa aula. Teremos, então, que encontrar um gradiente para a temperatura. Já encontramos um gradiente para a pressão, certo? Equação de equilíbrio drostático para a massa, para a energia, e agora precisamos, finalmente, de uma equação para a temperatura. Nesse caso, a dedução desses gradientes é mais difícil, porque, como vimos, existem três mecanismos para transportar energia e que vão, finalmente, a definir a temperatura em cada ponto. Temos convecção, temos radiação e temos condução. No interior de uma estrela, os principais mecanismos são radiação e convecção. E, para cada um desses mecanismos, eu vou ter uma equação para o gradiente de temperatura diferente. Por exemplo, essa equação aqui no lado esquerdo é a equação para o gradiente de temperatura devido à radiação. Então, veja, por isso que eu tenho esse L sub R como fazendo parte dessa equação, certo? E também tenho o TA4 aqui embaixo, que, como vocês vão lembrar, é o fluxo, né? Está relacionado com o fluxo. E aparece essa constante A, que vai ser 4 sigma sobre C, que é o que se chama constante de radiação, certo? Esse K aqui é o coeficiente de absorção que depende da temperatura, da densidade e da composição química. Isso vai, ele está presente nessa equação porque, dependendo de quanto esse gás consiga absorver radiação, vai me dar uma diferente transmissão de radiação para as camadas mais externas, certo? Porque ele vai absorver e vai emitir, mas ele absorve de diferente forma que uma camada mais externa, então a temperatura vai variar de acordo a essa absorção. Quando temos convecção, a equação necessária é a equação que vocês têm aqui à direita, que vai depender, então, desse gama, que é a ração dos calores específicos, a pressão e a volume constante, certo? Vamos precisar, então, do perfil de temperatura. Isso depende de T, certo? E depende de P e de P de R, que como a gente já sabe, pode ser substituído nessa equação pela equação de equilíbrio hidrostático, pelo lado direito da equação de equilíbrio hidrostático, pode ser substituído aqui para resolver essa equação, para encontrar T como função do raio. O único que está fazendo falta para terminar o nosso sistema de equações é uma equação de estado, uma equação que descreva o gás que está dentro dessa estrela. Para o interior das estrelas, é uma boa aproximação considerar um gás ideal. Então, terá um J multiplicado pela constante de Boltzmann vezes T dividido em mu multiplicado pela massa de hidrogênio. Esse mu é o que se conhece como peso molecular médio. A gente já falou sobre isso, certo? Se deve utilizar nessa equação do gás ideal porque o gás não é um gás monoatômico. Então, esse mu vai estar dando a média desses átomos de diferentes elementos químicos para esse gás ideal. Quanto que cada um desses átomos está contribuindo para a massa desse gás, certo? Então, para encontrar esse peso molecular médio, vou precisar qual é a fração de elementos químicos dentro do gás que compõe minha estrela. O X vai ser a fração de hidrogênio, o Y vai ser a fração de hélio e o Z vai ser a fração de metais pesados. Como os metais pesados são uma fração sempre muito pequena dentro desse gás da estrela, não é necessário separar esses metais em elementos individuais, certo? A soma de X, Y e Z necessariamente deve dar 1 porque esses X, Y e Z são frações, certo? Por exemplo, para o interior do Sol, X é 0.80 e pouco, Y é 0.12 e Z é o que resta disso, certo? E o peso molecular médio se encontra utilizando essa equação de aqui, perfeito? Muito bem! E essa é a pressão do gás, mas como falamos, existe também uma pressão de radiação devido ao empuxo que os fótons vão fazer sobre o material, certo? Lembrem-se, os fótons são, ou as partículas de luz, elas carregam o momento e podem exercer uma pressão. A pressão do gás é 1 terço de A, onde há essa constante de radiação que vimos na transparência anterior, multiplicado pela temperatura a quarta. Dessa forma, a pressão total iria ser a pressão do gás mais a pressão de radiação. E essas equações, então, formam um sistema completo e acoplado que pode ser resolvido para encontrar a estrutura no interior das estrelas. Então, a partir dessas equações, é possível fazer modelos que me permitam estimar a temperatura tanto no interior quanto na superfície da estrela. Por exemplo, no caso do Sol, a temperatura superficial ou a temperatura efetiva da estrela é 5.800 Kelvin. Já no interior, já no centro da estrela, é 14 milhões de Kelvin. Lembrem-se, é uma temperatura suficiente para realizar queima de hidrogênio, certo? 10 milhões de Kelvin já é suficiente para realizar fusão de hidrogênio. Para temperaturas mais baixas, para estrelas com menor massa, perdão, a temperatura no centro é mais baixa. E para massas maiores, a temperatura do centro vai aumentar. Então, para uma estrela de 30 massas solares, a temperatura central é de 10 a 7 ou 10 a 8 Kelvin, certo? Muito bem. Isso durante a sequência principal. Lembrem-se, nesse caso, estamos falando unicamente da sequência principal. A densidade, então, é contrário ao que daria para imaginar, certo? A nossa intuição, quando a massa é maior, é 3.000 kg por metro cúbico. Quando a massa da estrela é menor, chega até os 78.000 gramas por centímetro cúbico. Por que isso não é intuitivo? Porque a variação nos raios dessas estrelas é realmente muito grande também. Por exemplo, a estrela de 30 massas solares tem um raio de 6,6 o raio do Sol e uma estrela de 0.5 massas solares chega até quase a metade do raio do Sol. O raio, dentro do cálculo da densidade, está elevado ao cubo. E por isso que tem um papel fundamental na determinação da densidade, certo? Isso aqui é a densidade central desses objetos. Outra coisa que é possível fazer, a partir das equações de equilíbrio de estrutura e considerando os processos de produção de energia, é estimar o tempo de vida da estrela na sequência principal. E isto também depende fortemente, então, da massa. uma vez que as estrelas com maior massa, as estrelas mais massivas, vão queimar esses elementos químicos com uma maior velocidade, certo? Vai ser uma queima muito mais rápida. Então, portanto, eles terão uma vida na sequência principal muito mais curta, né? As estrelas de 30 massas solares, por exemplo, estão na sequência principal por 7 milhões de anos. Isso, em escalas astrofísicas, é realmente um tempo bem curto. Veja o caso do Sol, por exemplo. Quando passamos de 30 massas solares a uma massa solar, passamos de 10 a 6, a 10, a 10 anos, certo? São quatro ordens de diferença no tempo de vida dessas estrelas. E para estrelas ainda menores, por exemplo, de 0.5 massas solares, ou estrelas um pouquinho menores ainda, os tempos podem chegar até 10 a 12 ou 10 a 13 anos. Tempos comparáveis com a escala do universo, certo? Então, essas estrelas vão passar quase que o tempo de vida do universo dentro da sequência principal, queimando lentamente materiais fazendo reações nucleares através da queima de hidrogênio, basicamente. Certo? Isso é o que se encontra resolvendo essas equações de estrutura estelar. Veja, então, normalmente se trabalha ou se pensa como equações de estrutura e evolução, porque essas equações podem ser resolvidas para diferentes estágios evolutivos da estrela também. Aqui nos focamos um pouco mais na sequência principal, mas isso não impede que esse cálculo seja feito para outras etapas, certo? Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser que tipo de energia está sendo produzida na estrela. Quando estamos falando de sequência principal, então, falamos de queima através de fusão nuclear no núcleo das estrelas, certo? E temos, então, que estudar a origem dessa energia estelar. No caso do Sol, a gente já viu como se produz toda a quantidade de energia que o Sol está emitindo, certo? Essa é a cadeia Proton-Proton, que a gente já viu e vamos discutir agora com mais detalhe, na qual quatro hidrogênios formam um núcleo de EI. E nesse processo todo sobra esse pouquinho de massa. Por quê? Porque quando falamos da fusão nuclear, encontramos para elementos menores que o ferro, que a massa dos elementos constituintes de um núcleo é maior que a massa do núcleo quando ele se encontra junto e coerce pela força forte, certo? Essa diferença de massa é o que vai sobrar em cada reação nuclear, através de... vai sobrar como uma partícula, como um positron, por exemplo, ou como um fóton, ou como neutrinos, sobretudo, certo? Então, para o caso do Sol, o que vai sobrar é esse tanto de massa aqui, que eu vou chamar, quando convirto isso à energia, vai ser energia de ligação, ou seja, a energia que mantém essas partículas juntas dentro do núcleo, certo? E para esse tanto de massa, então, a energia de ligação vai ser 4,3 vezes 10 a menos 12 joules. Se eu suponho que 10% do Sol está no núcleo e que vai produzir essas reações nucleares, estimo toda a produção de energia do Sol como sendo 10 a 44 joules. E eu sei, eu já estimei a luminosidade do Sol, 4 vezes 10 a 26, e posso fazer energia dividido a luminosidade para encontrar o tempo de vida do Sol. Dessa forma, pode-se encontrar o tempo de vida também de outras estrelas, correto? Vamos, então, entrar um pouquinho mais em detalhe nessas cadeias de reações nucleares. A principal é a cadeia proton-proton. É uma reação nuclear que acontece para temperaturas menores a 15 milhões de K, e por isso acontecem estrelas do tamanho do Sol ou menores do que o Sol. Até 1.5 masas solares acontece esse tipo de reação como principal cadeia de produção de energia. Depois temos o ciclo do carbono e vamos ver também o processo triplo-alfa, que é um processo quando se acabou já o carbono no núcleo da estrela. Vamos falar, então, rapidamente da física nuclear. Uma pequena revisão, certo? Então, o núcleo é essa região central do átomo que tem a maior concentração de massa, porque está constituída por prótons e nêutrons, certo? O número de prótons vai me dar o número atômico que define o elemento químico, certo? Também determina a quantidade de elétrons quando os átomos são nêutrons, certo? O número de nêutrons pode ser igual ou pode ser maior do que o número de prótons, certo? Por exemplo, o lítio tem 3 prótons e tem 4 nêutrons. E também temos os isótopos que são diferentes formas de um elemento químico, mudando a quantidade de prótons desse elemento. A nomenclatura de ionização é uma coisa que a gente já discutiu. Quando eu tenho um elemento e retiro os elétrons, vou utilizar os numerais romanos para nomear esses elementos. Por exemplo, um hidrogênio, quando ele é neutro, tem seu próton e seu elétron, vai ser chamado de hidrogênio 1, ou um romano aqui, certo? Quando ele é ionizado, vou ter hidrogênio 2, certo? O hélio tem dois prótons, dois nêutrons, e tem no estado neutro dois elétrons também. Nesse caso, o hidrogênio se chama, perdão, o hélio, se chama hélio 1. Quando eu retiro um elétron, ionizando esse átomo uma vez, eu vou ter o hélio 2, e quando tiro os dois elétrons, eu vou ter o hélio 3. A nomenclatura para o átomo normalmente se dá utilizando o número atômico, ou colocando o número atômico aqui na esquerda embaixo, e o número de massa que é a soma de prótons mais nêutrons à direita acima. Às vezes, o número de massa é colocado sozinho à esquerda, pois já se conhece o número atômico de cada elemento, certo? Então, veja, utilizando essa nomenclatura primeira aqui, as duas nomenclaturas são corriqueiramente usadas e encontradas nos livros. Essa primeira nomenclatura aqui é a que me mostra nessa figurinha. Então, o núcleo de hidrogênio vai ser 1H1. O núcleo de isótopo de hidrogênio que tem um próton e um nêutron se chama 1H2, certo? Quando colocamos dois prótons, perdão, dois nêutrons, eu vou ter o que se conhece como trítio, que é 1H3. Quando tenho, ao contrário do trítio, que tem um próton e dois elétrons, tenho um próton e dois nêutrons, e agora no hélio eu vou ter dois prótons e um nêutron, eu vou ter o hélio 2H3, certo? Esse não é o átomo do hélio, esse é o unisótopo do átomo do hélio, pois tem apenas um nêutron. E esse é o átomo do hélio normal, que é 2H4. Tem dois prótons e dois nêutrons. A cadeia próton-prótons é a principal cadeia de produção de energia para estrelas menores a 1.5 massas solares. Como se dá essa cadeia? Veja, eu vou ter que produzir átomos deutérios, certo? Juntando dois hidrogênios eu vou produzir deutério e na produção de deutério pode sobrar um pósitron, que depois vai se aniquilar com um elétron e liberar energia na forma de radiação, certo? e um neutrino. Outra forma de acontecer essa reação é mediada por um elétron. Nesse caso se forma também o deutério e sobra um neutrino. Então nos dois casos eu tenho já esse deutério, certo? Se eu pego o deutério e ele encontra um hidrogênio, então vou formar o hélio 3. Lembre-se, o hélio 3 está aqui, certo? Tem dois prótons e um neutro. Formando esse hélio 3 também se libera um raio gamma. Agora vou precisar de dois desses hélios 3. Dois desses isótopos do hélio. Hélio 3 mais hélio 3 vai formar um núcleo de hélio 4, o hélio normal e vai sobrar novamente dois hidrogênios, certo? Ou seja, eu preciso que esse caminho que vai daqui para cá ou daqui para cá aconteça separadamente duas vezes, certo? Porque eu preciso de dois núcleos de hélio 3. Muito bem, essa formação do hélio 4 acontecendo dessa forma é o que se conhece como a cadeia próton-próton 1. Mas é possível que existam outras ramificações no qual acontece essa produção do hélio 4. e estão mostradas aqui na parte direita dessa figura. E essas cadeias que se chamam próton-próton 2 e próton-próton 3 envolvem os elementos mais pesados que são o berílio e o lítio. Mas no final, o elemento resultante vai ser o hélio 4, certo? Então, o que estou fazendo é pegar hidrogênios e convertindo esses hidrogênios em hélio. O próton-próton 1 acontece em 91% das vezes no interior estelar, certo? Nesse núcleo. O próton-próton 2 acontece com menos probabilidade, não são 9% das vezes. E esse próton-próton 3 acontece ainda menos no interior das estrelas. Muito bem, se a energia no núcleo da estrela está acima dos 15 milhões de kelvins, então a cadeia próton-próton não vai ser tão boa gerando energia porque para essa temperatura há outro processo que vai ser mais eficiente e é o que se conhece como ciclo do carbono. E esse ciclo do carbono também vai utilizar elementos mais pesados que estão nesse núcleo para convertir 4 hidrogênios em um núcleo de hélio. Então, é esquisito o que se chama ciclo do carbono ou ciclo CNO, certo? Carbono, nitrogênio e oxigênio. Mas, na verdade, esses elementos, carbono, nitrogênio e oxigênio, estão simplesmente participando como catalizadores dessa cadeia. Veja como acontece, então. Temos um carbono 12 e entra o primeiro próton, ou seja, o primeiro hidrogênio. Esse carbono vai decair, então, em nitrogênio 13 ou vai virar hidrogênio 13 e um raio gama como resultado, certo? Esse nitrogênio vai decair em carbono 13 mais um pósitron. O que aconteceu nessa transição? Então, um dos prótons dentro do núcleo virou um nêutron. E, ao virar um nêutron, tem que emitir uma carga positiva, que é esse pósitron. E é um nêutron, certo? Depois, esse carbono 13 vai pegar mais um próton que está na vicinhança e vai formar o nitrogênio e vai liberar também um fóton. Depois, o nitrogênio vai pegar mais um próton e vai formar oxigênio. Esse oxigênio vai decair novamente em nitrogênio e liberar um pósitron, que depois vai se aniquilar com um elétron e vai liberar energia novamente. E, finalmente, temos que esse nitrogênio pegar o último próton e forma, olha só, um novo núcleo de carbono mais um núcleo de hélio. Então, esse núcleo de carbono volta novamente aqui para pegar um novo átomo de hidrogênio e continuar realizando esse ciclo. Por isso que esse não é uma cadeia, é um ciclo. Se chama ciclo do carbono ou ciclo CNO, certo? E, se vocês veem com atenção aqui, temos um próton aqui, dois, três, quatro. Temos quatro prótons envolvidos, ou seja, quatro hidrogênios, e o resultado é o carbono que estava no começo, ou seja, esse basicamente não sumou nem substraiu, simplesmente ele estava e depois voltou, e um núcleo de hélio. Então, convertimos quatro carbonos em um núcleo de hélio e, nesse processo todo, foi liberada energia em, basicamente, todos os espaços, certo? Finalmente, quando a estrela queima todo esse hidrogênio, ou ela vai queimando o hidrogênio, o material hélio que se forma, ele é mais pesado, certo? Então, ele vai se acumulando no centro e o hidrogênio vai formando uma camadinha ao redor desse núcleo de hélio. E ainda continua sendo queimado, mas vai chegar um momento em que a energia nesse núcleo, que o hidrogênio se esgota e a energia nesse núcleo vai ultrapassar os 10 a 8 K. Nesse caso, já estamos falando de saída da sequência principal, ou do fim de vida das estrelas na sequência principal. Essa condição, temperatura acima de 10 a 8 K, é uma condição adequada para a fusão do hélio em carbono. Então, vamos pegar três núcleos de hélio e esses três núcleos de hélio vão formar um núcleo de carbono. Como se produz essa transição? Através do que se conhece como processo triple alfa. Processo triple alfa, porque o núcleo de hélio é o que se conhece também como uma partícula alfa, certo? Então, veja, dois núcleos de hélio, ou duas partículas alfa, vão formar um núcleo de berílio 8, não é? Bem, depois esse berílio junto com mais um núcleo de hélio, então já temos um, dois, três hélios, vai formar um núcleo de carbono e liberar um raio gama, certo? Isso é o que se conhece, está esquematizado aqui. Então, dois hélios formam um berílio, um berílio mais um hélio vai formar um núcleo de carbono e vai soltar um raio gama. Esse raio gama aqui está errado, gente, esse meu produto sim. Muito bem, e esse processo no qual os elementos mais leves vão se convertindo a elementos mais pesados é o que se conhece como núcleosíntesis. A núcleosíntesis pode ter três, pode acontecer em três lugares diferentes no universo, certo? Pode ser uma núcleosíntesis primordial, na qual se formou hélio, hidrogênio, hélio e lítio nos primórdios do universo. Pode ser estelar, onde esses processos de produção de energia que já estudamos, mas outros processos que convertem o carbono em oxigênio e depois em elementos mais pesados e o silício é convertido em ferro. E até o ferro, certo? Dentro de uma estrela, ou pode ser de forma interestelar, onde os raios cósmicos interagem com o gás, produzindo elementos leves, ou ainda no meio interestelar, quando as explosões de supernova liberam nêutrons que vão coligir e vão se juntar aos núcleos disponíveis no meio interestelar para formar os elementos mais pesados da tabela periódica. Então, o que vimos é como encontrar a estrutura de uma estrela, as equações necessárias para encontrar a estrutura de uma estrela, e por estrutura nos referimos à distribuição de massa, distribuição de densidade, distribuição de temperatura e distribuição de pressão, e também a distribuição da energia no interior da estrela. E depois vimos como essa energia é gerada através de reações nucleares. É a energia que vai puxar para fora, certo? Que vai exercer uma pressão positiva mantendo a estrela no estado de equilíbrio. E vimos essas cadeias de reações nucleares. Com isso terminamos essa aula de estrutura estelar e teremos uma nova aula para falar de evolução. Até a próxima.